Lupe umas bala aqui Fez a visão de solver Nem sei pra onde ir É muita fumaça do ver Ver, oh, ver Ela parece felina Querem me ver cair Munição no tambor, minha fé é o colher Encosta pra cá e muito barulho para Do Rap e Bispo! Cumprimenta-se, cumprimenta-se Que eu não quero ver esse clima aqui na batalha Quero ver ele tapando a cara Essa ignorância, tá ligado que o bagulho é louco Meu mano fazendo sangue e seguindo a tendência DJ Adder soltando os melhores beats Solta os melhores Sem limite É o Bispo que começa? Vai ser esse beat DJ Adder? Não, DJ Adder vai continuar Ei, Bispo que começa 30 segundos certo meu parceiro Nós quer ver sangue nessa porra Eles quer ver sangue nessa porra, quer ver? O que é batalha? Boa grito o que? Sangue Tom, 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 Tom Ei, 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 Ei Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Diga hippie, hippie, hippie Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Diga hippie, hippie, hippie Hippie, hippie, hippie Wow, 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 wow Tava rimando em cima dessas bachidas E hoje eu vou acabar com a sua vida Só pra você entendendo como que hoje Aqui eu tô confortável E pra você hoje vai perder e é tranquilo e favorável Isso daqui já é normal Hoje eu vou ter que levar o seu corpo pro hospital Aí hoje comigo você vai tomar no cu Vou levando o seu corpo pro hospital Você todinho pro SAMU Aí é diferente fazendo rima Cê sabe que aqui não alucina Então eu já vou ter que te explicando Eu moro pra você entender Eu moro onde a mãe chora e o filho não vê E eu moro aonde todo mundo faz RAP E se você não sabe isso Eu mando cê se fuder Aê, é rima boa Cê sabe que a rima sem maldade já ecoa Então já vamos fazer um freestyle sincero E se cê não responder essa porra Cê vai tomar de 2 a 0 Aê, é um rima boa Cê vai tomar de 3 a 0 Cadê o papel que esse cara aqui não é original E quando faz a rima não manda eu pro hospital Porque no freestyle eu sou golden era Eu corro atrás do meu sonho Não falo numa fila de espera Bem, que eu tô fazendo rima e vou além Tranquilo e favorável pra você, tá nada bem Que eu faço a minha rima e cê é a Dula Tranquilo e favorável Assim que tirar o dedo do Lula Sabe, que a rima é sempre mais avançada E mano, pra mim você só é uma piada Eu faço a minha rima e por aqui cê não é da hora Com ovo no cu da galinha, primeiro a sair fora E esse aqui é a levada, o desespero É que eu tô acelerando, 2.0 Eu nunca espero, nada de vocês Meu freestyle 2.0, sua rima 1.6 Eita porra Quase ácida, certo? Encosta mais pra cá e grita pra o som aí com vontade Barulho, quem gostou das imagens de Ibispo? Exato Barulho, quem gostou das imagens do Rap? O Rap 1 a 0 e tudo que vai Volta! Vamos ver se gosta mesmo do Rap Uou, 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 uou Vita mesmo nessa porra e não deixa vai vir morrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu lembro morrer com morrer, ainda mais não se fuder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Vai Eu tô ligado que só quer uma savana Então cumpro meu papel Derrubando o leão Tô com a fé de um Daniel E quando eu faço rima Certeza cê é uma ova E seu pensamento já tá dentro de uma cova Eu não concordo com a parada com você Que aqui é onde o filho chora e sua mãe não vê Eu sou bem diferente, eu tô dentro do bagulho Nessa roda o filho rima e a mãe chora de orgulho Sabe que o freestyle é mais insano E essa vibe cru da certeza eu tô emanando Cê não entende? Original contra o plágio E a rima verdadeira que hoje faz lotar estádio E mano a verdade insinua Rimei nas minhas vielas e hoje tem até sons da rua E no final das contas eu rimo pelas palmas Antes de sons da rua escutei o som da alma Sem maldade a que cê já fica puto Ela chora de orgulho e hoje ela chora de luto Porque cê sabe que eu vou explicando pro cê É rima louca no R.A.P. É porque cê não entendeu eu sou fluente Eu sou da quebrada, eu sou da tiradentes Você já entendeu que a rima é horrorosa Pra mim já tá aqui minha mãe Já tá muito orgulhosa Cê não entendeu como que faz isso Você já sabe eu trato isso como meu serviço Então você já sabe que aqui cê tá fudido Você sabe que o rap é meu e desinibido Ele não entendeu por isso que tá perdido Se o rap dá emprego hoje cê tá demitido Ae! É rima boa pode pá Eu sei que cê rimou bem Mas o segundo eu que vou levar Pá 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 Olha como é que vem essa brisa, certo? Vamos voltar pro o sonho com vontade? Vamos ver essa tese aí Barulho quem gosta das imagens do rap? Uou! Diferentemente barulho quem gostou das imagens de bispo! Uou! Peraí, peraí Do rap? Uou! Bispo! Uou! Do rap... Mão? Demorou Deu... Mas levanta só a mão esquerda... A direita para o descotoco Pra quem gostou das rimas do do rap e a minha esquerda Por favor, certo? Vou abaixar Diferentemente levanta a mão esquerda e a direita para tudo seu cotoco Quem gostou das rimas de bispo! Por favor, certo? Do rap Demorou, pai? Do rap 2x0 barulho pro bispo aí também Quebrada a sem vontade Moleque deué É isso Carro preto, vidro, fumei A cara bem quase, assando esse farol Minha droga é mais quente, me sinto é o papo Já contei com a sorte, hoje eu conto o plano